A CIDADE NO BRASIL 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 Foi assim que, claro, esse momento, então, em termos de Páscoa, festa, esses foram os dois pontos mais festivos porque, a parte disso, cada pessoa esteve no seu canto, na sua casa, e, certamente, assinou o dia de festa, dia de Páscoa, enfim, confinado ao seu lar. Nada mais do que isso, claro. Entretanto, diz-me, Luís, outras notícias, entretanto, de Viana, que possas trazer-se aqui à antena da Norte Litoral TV, ou está tudo muito virado ainda, porque há o confinamento social, naturalmente, e está tudo ainda muito virado, digamos assim, para esta situação do coronavírus e tudo parado no que diz respeito ao resto aí por Viana de Castelo? Eu, posso dizer, também, realmente, e para todos os dois, para cada vez que a primeira anda-se no POTV, quero saber que há algumas situações, nomeadamente, o motivo que se pode aqui congratular, porque é sempre um motivo de alguma alegria no meio desta situação, a triste que se vive, é quando se consegue recuperar alguém que está há vários dias nos cuidados intensivos. Aconteceu aqui, precisamente, no Hospital de Viana do Castelo, o primeiro caso de recuperação de uma pessoa que se encontrava internada há vários dias, no espaço, digamos, confinado a essa situação hospitalar, aliás, após vários dias de ventilação invasiva, e que aconteceu, então, no passado dia 11 de abril, nos cuidados intensivos do Hospital de Viana do Castelo, que, aliás, dispõe, também, de uma sala operatória a funcionar 24 horas por dia, para todos os casos de cirurgias urgentes de doentes COVID-19. A gestão do serviço está a cargo do Dr. José Caldeiro, já agora direto também que é o diretor de serviço e do departamento de medicina crítica e do enfermeiro-chefe, David Lourenço, que, certamente, com todo o trabalho de todos os profissionais de saúde, que estão na linha da frente. Portanto, é, certamente, levar este esforço e ver esta compensação para este caso recuperado. Depois, também, em termos de casos confirmados, para só poder aqui adiantar, realmente, até então, havia cerca de 110 casos confirmados em Viana do Castelo. Foi aqui, concretamente, no distrito de Viana do Castelo, 110 casos, portanto, por assinalar, então, essa situação que se verificava até ao dia, ao passado dia 14, portanto, de adiantar também isso. Relativamente, relativamente a outras questões que envolvam também a COVID-19, para dizer, já agora que tivemos aqui no lado de Viana do Castelo, foi necessário retirar os seus utentes para se perceber à desinfestação daquele espaço, devido a alguns casos ali verificados, eventualmente, e, portanto, foi necessário recorrer também a esse retirar dos utentes para outro local mais seguro, para que se procedesse, então, a essa situação de desinfecção desse mesmo lar. São solicitados também, por alguns lados, algum material de proteção, que é extremamente importante nesta altura, e, portanto, é uma situação, se pode dizer, aflitiva, porque é necessário sempre muito material e, portanto, vão solicitando algumas batas, algumas uvas, máscaras, nesse material, quem puder colaborar e ajudar também, primeiramente, para o lar da Santa Casa da Misericórdia, o lar da Santa Casa da Misericórdia em Viana do Castelo, também para a Vila do Dado, por exemplo, e outros solares que, certamente, estão a necessitar desse material. Eu sei que há várias pessoas, várias instituições, que têm colaborado nesse sentido, nunca é mais falarmos nisto, porque é extremamente importante estarmos todos juntos e queremos ajudar cada um com a sua disponibilidade, porque todos juntos fazemos a diferença a todos aqueles que estão na linha da frente. Naturalmente. Recorda-me, então, só números de ontem, dia 14, 110 casos. 110 casos, justamente. Aqui em Póvo e Vila do Conte estamos com 206, digamos que, junto aqui ao Grande Porto, os casos são mais complicados, já que, por exemplo, Matosinhos fica aqui mesmo colado a Vila do Conte, há 700 e muitos casos, a cidade de Porto está com perto de mil casos, a Maia com 645 casos, são tudo casos aqui à volta, nós para já vamos nos aguentando entre Póvo e Vila do Conte com 206, mas há que ter cuidado. E esta é a mensagem que nós temos que passar, Luís, tanto aqui da Norte Litoral TV, como o Canal Viana, como toda a gente que tem esta responsabilidade de que nada passou, está a correr bem, está. Mas temos que ter cuidado, porque o bichinho anda aí, e temos que ter esse cuidado, naturalmente, de isolamento social, confinamento e sair de casa apenas quando é necessário. É realmente uma chamada de atenção, sem dúvida, muito importante, porque as pessoas têm que ter essa consciência, diga-se, não se pode adormecer, faço a expressão, porque não podemos pensar que está tudo bem, só porque a pessoa se sente bem e porque as coisas parecem estar um pouco mais calmas. Sim, porque na rua e no bairro e na cidade a gente nem conhece nada, não há caso nenhum, mas o facto é que pode haver e a qualquer momento podemos ser infectados. E essa é que é a grande verdade nesta altura. Aliás, e portanto agora para mim também, pela citação agora das máscaras sociais, para evitar os seus problemas locais com mais pessoas, e então as pessoas poderem mesmo usar a máscara, é muito importante, acho que sim, para a prevenção de todos, porque realmente nesta situação não se pode mesmo facilitar, e portanto convém que assim seja, prevenir, acima de tudo, e ficar por casa. Isso é também extremamente importante, como citaste, sair apenas quando sai, o que é o contrário então, aproveite e fique por casa. Claro, não é fácil, é sim, não é fácil para todos, mas temos que fazê-lo para zelar que o dia possa realmente ser melhor, que é aquilo que todos esperamos, e que seja daqui a muito tempo. Ora aí está, e nós ficamos com esta mensagem e final de conversa, Luís, marcamos encontro para a próxima semana aqui na Norte Litoral TV, este contacto sempre interessante e útil com o canal Viana, exejar-te um bom resto de semana, encontro marcado então para a próxima semana. Grande abraço e tudo bom aí para a Viana do Castelo. Obrigado também e para a Polvo, para ver o conto, muito obrigado também para ti, para todos aqueles que acompanham o Norte, aliás a Norte Litoral TV, e portanto, aqui fica certamente essa salvação especial, boa saúde e um abraço ao mundo também. Fiquem bem. Ora aí está, um grande abraço ao mundo inteiro. E cuidem de vocês, fiquem por casa. Grande abraço, Luís. Obrigado. Obrigado.